Música Olha galera, nos últimos dias as redes sociais do Brasil estão demonstrando o quão nojento e podre o brasileiro é. A gente teve diversas tretas e cara, saiu um monte de comentário babaca e nojento de ambos os lados. Lados que estão defendendo e lados que estão atacando em uma polêmica recente. Você provavelmente já sabe dessa treta que a gente teve com a streamer Gabi Catuso. Ela falou que todos os homens são um lixo, são um bando de merdas. E aí, todo esse grande debate, essa polêmica, por sinal a gente já trouxe vários vídeos na central, depois dá uma olhada pra você entender essa história por completo. Levou a um debate de dois grupos. Um grupo defendendo que o que ela fez era errado, ela teve uma atitude babaca. E pedindo uma atitude da Razer, porque ela se considerava embaixadora da Razer. E um outro lado, defendendo ela, falando que não, ela tá certa, o homem é lixo mesmo e tem que se fuder. E cara, saiu tiro e porradaria de cada um dos lados. E agora, depois que essa treta começa a se abaixar, agora eles estão pegando uma youtuber e cantora brasileira. Que cara, ela simplesmente foi lá e expôs o que aconteceu. Ela mostrou pra galera o que estava acontecendo com a Gabi Catuso. Ela cobrou uma atitude da Razer, que tinha contratado a Gabi na época. E aí, mano, por ela ter simplesmente exposto e dado a opinião dela, ela não ofendeu ninguém. Ela não xingou ninguém. Simplesmente por fazer isso. Agora, estão ameaçando ela de morte. Estão mandando mensagens absurdas, falando que ela tinha que ser estuprada, tinha que ser abusada. E agora, ela perdeu um contrato que ela tinha de um projeto de empresas. Tudo isso, por quê? Porque ela simplesmente deu a opinião dela. É um absurdo. É um nojo. E hoje, vocês vão entender a história por trás dessa polêmica. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central. E agora, eu e o White vamos explicar a história desse youtuber, dessa cantora brasileira. Que está sofrendo todo esse ódio por simplesmente dar a sua opinião, sem xingar ninguém, mano. O brasileiro tem problema, velho. Tem problema. Eu não entendo o brasileiro, velho. É, cara. A gente tem dois lados aqui, né? A gente tem um lado que a Gabi foi por ele e acabou fazendo um discurso de ódio com os homens. E a gente tem um outro lado que expôs isso com a opinião dela. É só isso, dar opinião. Eu vou usar a Central como exemplo porque a gente já é um canal que... Como que eu posso dizer? A gente tem alguns anunciantes que rolam de vez em quando aqui e a gente fala de empresas de jogos e tal. E galera, a gente aqui na Central, a gente tem uma premissa que é falar a verdade, falar a nossa opinião sem chupada nenhuma. Doa quem doer. Exato. Não importa a empresa. Se a empresa enviar pra gente um jogo e a gente não gostar desse jogo, a gente vai falar mal do jogo. Não importa. Ah, eu não vou... Se falar mal do meu jogo, eu não envio mais. Não envia. A gente vai conseguir de um outro jeito. Ou a gente compra. Dane-se. A gente não vai passar pano pra ninguém e a gente vai falar a nossa opinião. A gente é verdadeiro. E é por isso que os números do canal refletem isso. Vocês comentam aqui. Ah, vocês são verdadeiros. Vocês são sensatos. Vocês falam mesmo e doam a quem doer. É isso, velho. É por isso que a gente tá crescendo aqui. Porque a verdade é o que as pessoas querem. E, mano, eu acho que isso acontece em todos os lugares e já aconteceu com a gente. A gente perder contratos por apenas dar a nossa opinião. E isso é uma coisa complicada porque eu não consigo entender. Certas pessoas que não conseguem aceitar isso. Opinião, você não tem que... A opinião, você tem que, no mínimo, aceitar. Se você não concorda, você rebate. Só que não rindo da cara da pessoa como estão fazendo. Ela perdeu o contrato, agora estão, tipo, rindo da cara dela. E isso é sinistro, velho. Então, galera, pra você ter uma noção. A gente já fez vários vídeos sobre esse assunto. Depois dá uma olhada nos vídeos da Streamer BR que chamou Os Homens de Lixo. A gente explica essa treta por completo. Mas foi basicamente isso. Streamer brasileira Gabi Catuzzo foi lá. Falou que os homens são lixos, são um bando de merdas. Todos eles ficam sexualizando as mulheres. Blá, blá, blá. Deu merda. A galera começou a cobrar a Razer. E uma das pessoas principais a liderar essa cobrança da Razer foi a youtuber Ayu. Ayu trabalha também como cantora. Ela também tem um canal que é uma artista. E ela tem o canal Fala Ayu que ela dá a opinião dela sobre diversos assuntos. E no caso, no Twitter, ela tava basicamente liderando a galera pra falar. Galera, vamos cobrar da Razer. Oh, e aí? É isso que vocês vão fazer mesmo? E aí? Olha o que está acontecendo com a Gabi Catuzzo. Ela estava expondo o absurdo da Gabi Catuzzo. Porque é o que eu falei várias vezes, velho. Independente se você apoia ou não. Não dá pra negar. A atitude da Gabi foi babaca sim. Ah, ela estava se defendendo. Mano, uma coisa é você se defender. Outra coisa é você ofender um gênero inteiro. Você pode mandar o cara tomar no cu. Mas quando você fala que todos os homens tem que tomar no cu, aí é outra coisa. Tá ligado? Quando você fala que um cara é lixo porque ele está te sexualizando, ele é um lixo. Quando você fala que todos os homens são um lixo, não dá, né filho? Não dá. Então o que aconteceu foi, rolou essa treta. Ela estava expondo o que estava acontecendo. E aí, a galera que estava defendendo a Gabi. A galera que estava... As feministas falam que não. Os homens estão aí sexualizando as mulheres. Não, ela estava falando a verdade. Ela estava denunciando um machista. Olha só que nojo, né? Foi um monte de polêmica. Agora pegaram a IU pra Cristo. Por quê? Porque a Razer tomou uma atitude no caso da streamer e acabou o contrato com ela. Eles não vão mais renovar o contrato com a Gabi Catuzzi devido aos acontecimentos. E agora as feministas ficaram putas. Entendeu? Elas ficaram... Meu Deus! Olha só essa Razer machista fazendo isso. A culpa é dessa IU. Temos que ter vingança de alguma forma. Já estão até acusando o Lucas lá, o Teles, né? Que entrou pra equipe da Razer, a MIBR, de CSGO, né? Então, eles estão fazendo isso agora com todo mundo que eles puderem. Eles vão conseguir vingança de alguma forma, tá ligado? Exato. E aí o que acontece? Essa galera feminista, tanto questões de mulheres quanto homens, que também tem um monte de homens defendendo essa pauta feminista, estão pegando a IU pra Cristo e detonando ela, velho. Depois dessa situação da Gabi Catuzzi, eles começaram a ficar com ódio da IU. Por quê? Estão ameaçando, né, cara? E tipo, ameaça dos dois lados. Tanto ameaçaram a Gabi, como também estão ameaçando a IU, que dos dois lados é totalmente errado. Você não tem que ameaçar ninguém, velho. Pelo amor de Deus. Porque a Gabi foi ameaçada naquela época, né? Sim, mas mesmo que ela tenha feito o discurso de ódio, ela não merece ser ameaçada de nada. Exato. Ou, ela falou merda, falou, ofendeu todos os homens, ofendeu. Mas isso não justifica que a Gabi tinha que ser ameaçada. Absurdo. Não pode acontecer isso, velho. E a gente, na central, nós defendemos a Gabi nesse aspecto. Ela não deve ser ameaçada nunca. Ninguém deve ser ameaçado, mano. Entendeu? E aí agora estão ameaçando a IU. Por quê? Por ela expor o que aconteceu? Eu acho que é mais absurdo esse caso. Por quê? Porque a Gabi ainda fez merda. A Gabi ainda foi lá e ofendeu a galera. Ofendeu seus inscritos. A IU não. A IU só foi lá e expôs o que aconteceu. Quer dizer, a IU vai lá, denuncia o que tá acontecendo e aí agora ela sofre hate, mano. Olha essas mensagens, velho. Cala a boca, desgraçada. Sai daqui, fodida chata. Cala a boca, demônio. Olha essas mensagens, galera. Mano, olha só os absurdos. Cara, em nenhum dos casos justifica ser agressivo assim. Se você tá sendo agressivo, a galera que foi agressiva com a Gabi, por exemplo, você também tá totalmente errado. Ela foi agressiva, você tá sendo igual. Você tá sendo igual ela. Então, mano, não xinga as pessoas, tá ligado? Usa a cabeça, faz argumentos decentes e rebate o que as pessoas estão falando se você não concorda com isso. Não precisa xingar, velho. A galera tá combatendo ódio com mais ódio, velho. A gente devia estar tendo um debate, a gente devia estar lutando por respeito e igualdade. Até porque é um debate em relação à atitude, não à pessoa, né? Exato, velho. Pô, eu não tô aqui falando que, tipo, ai, tá reclamando à toa, a mulher não sofre. Mulher sofre sim. A gente tem hoje o movimento feminista justamente pra correr atrás do preju, velho. E eu concordo, a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres. Mas não dar privilégios, velho. Não ficar falando que mulher é gostosona e, tipo, não, ela pode fazer o que ela quiser. Não pode, velho. A Gabi não pode falar uma coisa dessa que é um absurdo, velho. Ela tá sentindo que o homem é lixo. Mano, se eu ir no Twitter e falar que toda mulher é um lixo, é um bando de puta, você acha que ia acontecer o quê comigo, mano? Eu ia ser linchar, ia ser destroçado. Agora, com ela, ela ganhar carta branca porque ela é mulher e sofreu já na mão de homem? Não. Não tá livre também. A gente também tem que criticar, porque é igualdade. É justiça, é igualdade, é democracia. A gente precisa disso. Agora, eles foram lá, ameaçaram a Gabi. Tá erradíssimo. Não podemos permitir isso. E agora também estão ameaçando a IU. Também não pode, velho. Olha as coisas que eles falaram pelo fato da IU estar denunciando a Gabi. Olha só. Você tem que sofrer muito na mão de um homem. Sério. Olha as bostas que tu tá falando. Por que tua mãe não te abortou, porra? Só falou merdas. Quero ver quando você for estuprada e ninguém acreditar em você e você fazer videozinho falando merda. Eu espero de coração que você seja assediada ou que um homem tenha relações com você sem camisinha. E que tudo que você descreveu neste vídeo aconteça com você. Mano, é um absurdo. Esse daqui é o último. Olha só que absurdo esse último. Meu Deus, esta mulher precisa ir para uma cadeira elétrica com uma camisa de força e ficar num manicômio pro resto da vida. Dela, pro bem da humanidade. Então é assim que essa galera quer respeito? Mano. É respeitando os outros dessa forma? Falando esse tipo de mensagem? Último. É isso que vocês querem? Último. Reza pra eu nunca cruzar na rua contigo. Porque senão você vai levar umazinha pra deixar de ser racista. Mano, olha que nojo. E isso daqui, velho... A gente tá falando o quê? A gente tá falando de Hitler? Ela tá falando que ela tá sendo racista? Ela é uma das que vai contra o racismo. Ela justamente luta contra o racismo. Ela luta por igualdade. Ela luta por respeito. Tá ligado? E aí, olha as mensagens que eles mandam, mano. Só por causa que, tipo, a Gabi perdeu o patrocínio e agora eles estão putos com a Yu porque ela denunciou. Mano, isso daqui não é mensagem pra, sei lá, mano, um ditador. Tá ligado? Pra um estuprador. Uma mensagem pra um assassino. Isso é uma mensagem pra uma mulher que vai no YouTube e dá a opinião dela sobre coisas. Ela não xingou ninguém. Ela não fez nada. Ela expôs o que estava acontecendo. Ela compartilhou com as pessoas o que estava acontecendo. E olha as mensagens de ódio. Que nojo! Vocês deviam estar felizes que hoje a gente tem várias mulheres na internet que dão a sua opinião, né? Vocês deviam estar felizes com isso. Pelo amor de Deus, mano. É um absurdo. Rolou uma passada de pano linda pra Gabi. A Globo falando que a Gabi perdeu a influenciadora após denunciar machismo. Que machismo, mano. Mulher da opinião e, digamos, militar pelo que pensa, aí só vale se for do lado delas. Se for do outro lado, não vale. Aí essa mulher é lixo. Que nem homem. É isso? Esse é o grande problema da IU. A IU luta pelos direitos da mulher, só que ela não se considera feminista. Pelo contrário, ela luta contra o feminismo. O nome do Twitter dela é Femimimismo. Por quê? Ela acredita que... O feminismo virou uma coisa banal hoje em dia, né? Toda errada. Ela acredita que o movimento feminista se mudou com os anos. Ele lutava por respeito e igualdade, que é o que eu concordo. Só que hoje em dia, essa característica se mudou. Agora, o movimento feminista não quer mais respeito. Agora é sinônimo pra poder fazer o que quiser. É. Ela quer dizer, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou melhor, eu sou mais forte, saca? Esse é o grande problema. E ela sabe disso. E eu concordo em partes. Eu concordo também que o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento direitos negros também tá passando em questão de... Não é mais questão de respeito, tá começando a virar questão de privilégio. Tá começando a virar questão de eu sou melhor, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, não. Vocês nos abusaram por tantos anos, agora eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Não, mano. Agora só porque a gente sofre mais, agora a gente pode fazer o mesmo com vocês sem ter nenhum tipo de consequência. Não. Não é assim que funciona, mano. Vocês têm que entender que é uma via de mão dupla. Tudo que vai e volta, mano. Lion, Lion, não importa. Não importa se mil negros sofrem. Se um branco sofrer, o peso é igual. O branco vale a mesma coisa que um negro. Por quê? Somos todos iguais. Exato. Eu tenho certeza que o negro sofreu a vida inteira. Se um branco estiver sofrendo, tá errado também, velho. Assim como tá muito errado também os negros sofrendo. Exato. Ponto. Você pode ter certeza que um monte de gente vai reclamar, vai falar que o que você falou agora é um absurdo, vai tentar tirar de contexto. Ah, não. É que branco é privilegiado, né? É, branco é privilegiado. Ai, tadinha da Barbie. Mas, mano, não é questão de privilégio, velho. É questão de igualdade. Eu acredito que eu sou igual a um negro, eu sou igual a um hétero, a um LGBT, eu sou igual a uma mulher. Eu sou igual a qualquer um, mano. Sabe por quê? Exato. Porque eu acredito que o ser humano é igual. As nossas diferenças são maravilhosas. O fato de você ter um cabelo diferente, uma cor diferente, um gênero diferente, é uma característica maravilhosa sua. Mas isso não te faz melhor ou pior que ninguém, velho. Somos iguais e todos merecem respeitos por tal. Agora, eu não vou utilizar o meu sexo, o meu gênero, a minha cor, pra me pagar de gostoso, velho. Entende? É um absurdo. Isso já é uma polêmica da própria Ayu, que ela meio que já fez vários vídeos falando sobre racismo contra branco. E a galera fala que não existe racismo reverso. E eu concordo que não existe racismo reverso, porque racismo reverso é racismo, tá ligado? Não existe no dicionário racismo reverso. Racismo é preconceito contra uma raça. Não importa se é negro, branco, não importa. É racismo. Acabou. Não existe mesmo racismo reverso, porque não existe esse conceito, tá ligado? Então as pessoas precisam entender que se o branco sofre e o negro sofre, quem sofre? Mano, vai ter gente sofrendo. Brancos também sofrem sim, velho. Já aconteceu aí casos. A gente bota na tela pra vocês algumas manchetes absurdas que aconteceram com pessoas brancas. Então só porque acontece com uma, duas, três pessoas, nem que seja poucas, mas acontece. E a gente tem que combater todas elas. E não só focar na maioria, só porque a outra parte sofre menos. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Ponto. Exato. Exato. E aí o que acontece? A gente tem hoje em dia um movimento LGBT, um movimento negro e um movimento feminista, certo? A gente tem um movimento pro direito do homem? Não. A gente tem um movimento pro direito do hétero? Não. A gente tem um movimento pro direito do branco? Não. Então, não tem, certo? Por quê? Porque em tese não sofreram, em tese não tem problemas, correto? Sim. E eu concordo. Em grande parte, a história nos diz realmente que são esses movimentos que sofreram, por isso que estão tendo esses movimentos. Eu concordo, ok. Só que o fato de existirem esses movimentos não significa que o homem, o branco e o hétero não sofrem. Eles sofrem também. E aí quando a gente denuncia uma coisa dessas, é um absurdo. Por exemplo, a IU, que é uma mulher falando contra o feminismo, tá dando nessa merda toda. Entendeu? A IU, que é branca, falando que existe racismo contra brancos, também tá dando merda. Entende? Então, esse é o grande problema. Não existe um movimento inverso. Então, ou você tá com ou você tá contra. Ou você é pró-LGBT, ou você é homofóbico. Ou você é pró-movimento black, ou você é racista. Não tem meio termo. E eu acredito que esses movimentos realmente estão saindo da linha, velho. Estão saindo da linha. E eu, pelo fato da IU denunciar isto e lutar contra isso, lutar por igualdade, ela tá sendo pega pra Cristo. Mano, eles pegaram, olha só, eles pegaram um trecho de um vídeo dela que ela estava puta, ela estava revoltada por causa de umas notícias de racismo. E aí ela soltou essa. Dá uma olhada nesse vídeo. Racismo por ser branco. Então, meu querido, talvez assim, há 100 anos atrás, o branco não sofresse racismo. Mas hoje, em 2019, tem muito negro que nasce, cresce e vive sem sofrer racismo. E tem muito branco que sofre racismo. As coisas mudaram, tá? E os valores estão se invertendo. O negro tá deixando de sofrer racismo aos pouquinhos, né? Eu concordo, a pasta de formiga, mas o negro tá deixando de sofrer racismo. Só que vocês estão fazendo com que o branco sofra racismo. E ainda querem que... Esse vídeo aí é aquele vídeo que ela estava falando sobre o Alok, né? Que ele postou uma foto com uma criança negra. Acho que ele estava fazendo um voluntário lá na África. E o pessoal do movimento negro falou que ele não poderia tirar aquela foto porque ele estava se aproveitando da criança negra. Se ele fosse negro, não teria problema. Mas como ele é branco, tem. Isso é racismo pra vocês? Pra mim é? Mano, é um absurdo. E ela ficou puta. Ela falou que realmente existe. E existe, mano. E o pior é que ela não falou nada de errado. É uma minoria, Lion. É, é uma minoria. Mas mesmo assim é caramba. Ela falou isso. É uma minoria. O negro sofre muito mais racismo que o branco. Eu concordo. Mas não significa que não existe. Mano, é tipo... Mano, é numa escala brutal. Sabe? Brutal, sim. É tipo 99,1. Sim. Mas existe, velho. Mas existe 1%. E ninguém fala do 1%. Ninguém fala do 1%. Aí quando ela fala, ela é errada. Ela é louca. Ela é surtada. Ô, acorda! Mano, para com essa porra, velho. Não é porque 1% existe que não tem que ser defendido também. E aí eles estão pegando ela pra Cristo. Estão falando que... Ah, hoje em dia é difícil ser homem. E falou que existe racismo contra branco. Existe racismo. Vamos usar o cérebro, tá? Ó, você tem um cérebro. Vamos usar o dicionário. Essa não é oca. Usa a porra do seu cérebro e vai na boceta do dicionário online. Ó lá. Racismo. É o quê? Preconceito por causa de raça. Não é negro, branco, azul. Foda-se. É raça. Se você é babaca por raça, isto é racismo. Existe racismo contra branco? Sim. Caralho. É tão óbvio. Eu não consigo entender o problema dessas pessoas. É só abrir a porra do dicionário. É que é muito difícil combater isso com um cara com 30 milhões de inscritos falando que não existe, né? Alienando todo mundo. Olha esta porra, mano. Como é que pode um absurdeiro? O Felipe Neto foi lá, bloqueou a IU, porque, tipo, né? O Felipe Neto tava apoiando a Gabi Catuzzi. Bloqueou a IU e ele postou, ó. Corre que a Barbie tá pistola. Branco sobra o racismo, precisamos lutar contra isso. Mano, olha que... Não, o legal é que ele é branco também, né? Ele tá... Ele é branco, podre de rico, porque vive na mansãozinha linda. E ele tá zoando. Tipo, mano, eu não consigo compreender, velho. Eu não consigo compreender o cara que tem tanta influência fazendo essas merda. Como pode? Como pode, mano? Sabe qual é o problema? Porque se eu pego esta mesma imagem... Se eu pego a mesma imagem, troco por uma boneca negra e falo... O mesmo discurso, só que troco branco por negro. O que que ia acontecer, White? Nossa, você tava preso agora. Eu tava no cu do peru, velho. Eu ia preso por racismo. Agora, quando o Felipe Neto faz isso, não dá nada. Porque ele tá falando de brancos. Brancos não sofrem racismo? Dá uma olhada nessas imagens aqui, velho. Dá uma olhada nessas imagens. E eu queria até perguntar pra galera que defende isso que não existe. Que venha aqui nos comentários e me diga qual que é o termo, então, que vocês usam pra dizer quando acontece um preconceito contra um branco. Porque, assim, é branquismo? É o quê? Eu tenho curiosidade. Sério mesmo. Porque, pra mim, racismo, no dicionário tá escrito raça, né? Então é isso. Olha as coisas que tão aparecendo pra ela, mano. Cala a boca sua branca fudida. Branca oprimida. Branca quietinha. Legal, quando você vai calar sua boca branca. Tinha que ser branca. Vai tomar no cu sua branca morfética. Isso não é racismo, senhoras e senhores? Isso é o quê? O que que é isso daqui? Alguém me explica? Por favor. É um absurdo o que tá acontecendo com ela. E aí, nessa brincadeira toda, ela acabou perdendo um contrato também. Por quê? Porque ela tinha um projeto e aí... Ela não falou a empresa, né, mas... Aham. Mas, mano, é um absurdo, velho. Porque ela não tá xingando ninguém. Ela não está ofendendo ninguém. Ela não está fazendo discurso de ódio contra ninguém. Ela está pedindo e expondo essa galera em prol de igualdade e respeito. Entendeu? É como eu falei, né, velho? Ela quer que todo mundo esteja no mesmo patamar. Dar sua opinião na internet hoje em dia, e ainda mais dando opinião contra, digamos, a maioria, né, e contra a maré, é muito complicado. E a gente que tá no mundo dos games é assim. A gente podia muito bem fazer um canal aqui mentindo pra vocês, dizendo que Anthem é uma delícia, melhor jogo, né, como várias mídias fizeram aí. Mas não. A gente fala a verdade, né? A gente fala o que a gente sente de consumidor pra consumidor. E é isso que acontece, cara. Quando você diz a verdade. Empresas vão sair fora, porque a massa vai pedir pra tirarem você, vão manipular o que você fala. E é isso que acontece, velho. É um absurdo, velho. É um absurdo. Eu acho que é o que você falou, cara. 99,1%. Não é por causa que 99% é a grande maioria absurda que 1% não também deve ser falado, saca? Mano, a maior minoria é o indivíduo. Acabou. Mano, somos todos iguais. Se 1% tá sofrendo, eu acho que também é justo a gente denunciar e expor isso também, velho. Acabou, sabe? E é o que eu falei. Não tem um movimento contrário, sabe? Não pra bater de frente, mas um movimento que também garante os direitos do homem, do branco, do hétero. Então, por não haver esse movimento, a partir do momento que, por exemplo, a Yul vai lá e fala da questão do racismo contra o branco... Vira um absurdo. Da questão da mulher que tá abusando do feminismo, vira um absurdo, sabe? Mas é o que acontece, cara. É o que acontece. E isso pra mim é triste. Por quê? Ela está fazendo a coisa correta. Ela está lutando pela igualdade de todo mundo. Todo mundo tem o mesmo direito de opinião, respeito, oportunidades. É isso que ela quer. Mano, eu fico imaginando, no caso do Neymar, se ele não tivesse nenhuma prova, ele tava ferrado. Porque ninguém ia ficar do lado dele. Mas sorte que ele tinha todas as provas, velho. E é isso que eu fico puto. Ela falou lá... Ah, falou que hoje em dia é difícil ser homem. A galera tá ridicularizando que ela falou que é difícil ser homem. Mano, e não é? Eu concordo. Mulheres sofreram pra caralho. Precisamos lutar pelo direito da mulher. Eu concordo com isso. Mas também não vai me falar que... Ô, vida de homem é show, vida de homem é da hora. Mano, a mulher é obrigada aí pro exército? Mulher é obrigada aí pro exército, White? Não, não é obrigada. Mas elas também não querem. Mas também não luta por esse direito, né? Mano, eu falei no último vídeo que eu tenho medo de me relacionar com pessoas, mulheres que eu não conheço. Sei lá. Vai que eu pergunto uma informação na rua e ela acha que eu tô assediando. Tô fora, mano. Não pergunto nem a hora mais. Mas se você tá no ônibus, toca no ombro de uma mulher. Oi, com licença, eu poderia sentar? Machista! Tão me assediando aqui, me passaram a mão? Ó, eu estou vendo machistas aqui. É isso que acontece, mano. É isso que acontece. E eu não tô zoando. Eu queria estar zoando, mas eu não tô. Porque vocês sabem que é verdade que acontece isso hoje em dia. Vai me dizer que... Mano, a mulher é estuprada, certo? Existe estupro no homem? Um homem pode ser estuprado? Acredito que não. Mano, não rola isso. E aí o que acontece? Caso Neymar. Neymar, quantas vezes você vai ver, tipo, sei lá, a... Não sei, mano. Sei lá, a Lady Gaga estupra um cara. Não vai existir isso, tá ligado? E aí o cara vai processar a Lady Gaga. Não, mas vai existir. Da mina falou que foi estuprada pelo Neymar e agora o Neymar perde milhões. Tá vendo como, tipo, não é fácil também, mano? Porque o Neymar passou anos pra construir a carreira dele. Vai ser tudo jogado fora por causa dessa mina que está mentindo. E no caso dessa mina aí, deveria pagar por isso, né? Exato. Agora, existe o contrário? Agora, existe uma mulher que fala que estuprou alguém? Não, mas nesse caso, você não fala que ela é culpada. Eles falam, ah, o Neymar é inocente, entendeu? Se fosse o homem, seria o culpado. E não a mulher inocente, entendeu? É um absurdo, velho. É um absurdo. Porque, na moral, a Yu aqui nessa situação é a única que está tendo bom senso. A Yu é a única que está tendo a decência de se posicionar no meio e lutar por ambos os lados. Só que no Brasil não existe meio, né? No Brasil não existe em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ou você é pró, ou você é um... É um... Sabe, mano? É um absurdo. E aí, esse é o grande problema. Ela tem decência de ficar no meio e tentar, sabe? Não polarizar nada. Mas, por causa disso, ela está errada. Por causa disso, ela está sendo crucificada. Então, é um absurdo. É um nojo. É um nojo. Vocês precisam saber essas coisas para vocês terem ciência do que está acontecendo. E, na moral, velho, eu realmente espero que essa situação passe e que ela pare de receber essa cidência de ódio. Porque, como eu defendi a Gabi naquele dia, ninguém merece ser ameaçado por nada, velho. Entendeu? A Gabi ainda xingou. A Gabi ainda ofendeu e fez um discurso de ódio. Mas não justifica as agressões. Isso. Não justifica nada. E a Il nem fez nada, mano. Ela só está opinando e expondo. Por isso, não vai sobrar para a gente também um dia. Pode ter certeza que a Central ainda vai estar se fodendo que nem a Il um dia, velho. Pode ter certeza disso. Estou só esperando o dia. Então, é um absurdo. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação toda? Qual que é a sua opinião nesse caso? Deixe ela aqui nos comentários. Bora debater sobre essas ameaças ridículas, nojentas que estão fazendo com a Il. E eu espero que a situação melhore em breve, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde os nossos uplots. A gente posta dois vídeos por dia de diversos temas gamers. Então, dá uma checada no canal todo dia, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Valeu.